Olá, começa agora o podcast Caminhos para o Desenvolvimento, uma produção técnica dos alunos e professores dos mestrados e doutorados em Desenvolvimento e Planejamento Regional da UNITAL. Eu sou Letícia Vitória, aluna da turma 15 do Mestrado de Desenvolvimento e Planejamento Regional e estou acompanhada aqui dos meus colegas. Neste programa, você saberá um pouco mais sobre nossas pesquisas, trabalhos e outras atividades envolvendo o mestrado. Nosso objetivo é levar para vocês informações objetivas, de maneira descontraída e informal, sobre tudo o que envolve o mestrado e desenvolvimento local e regional. Este podcast faz parte da avaliação da disciplina Estudo e Desenvolvimento Regional, Cultura e Sociedade, ministrado pelos professores Lourival da Cruz Galvão Jr., Silvio Luiz Costa e Mauro Caxílio Gonçalves. Falaremos neste podcast sobre uma análise do livro Ideologia Alemã, de Karl Marx e Frederick Engels. Vamos conhecer quem vai debater esse assunto com a gente? Chegou a hora da apresentação dos nossos participantes. Guilherme, passo para você. Eu sou o Guilherme Gonzalez. Eu sou a Mariwara Matos. Eu sou a Rebeca Oliveira. E vamos direto só ao ponto, né, colegas? Para entender a ideologia alemã, acho que é importante a gente situar e fazer um breve contexto histórico e intelectual onde estavam inseridos Karl Marx, que nasceu na Alemanha em 1818 e Friedrich Engels, que também é alemão e nasceu em 1820. A Ideologia Alemã é a segunda obra que eles escreveram juntos, sendo a primeira obra o Manifesto do Partido Comunista. E eles estavam inseridos num contexto histórico e intelectual muito interessante. A Revolução Industrial, que a gente destaca, né, que a Europa passava por intensas transformações em função da Revolução Industrial, a urbanização acelerada, o surgimento da classe trabalhadora, que é também importante destacar, especialmente aquela trabalhadora da indústria, a consolidação do sistema capitalista de produção, além da Revolução Industrial, o pensamento filosófico também, uma vez que desenvolveram-se nesse contexto uma crítica radical ao idealismo. E também um outro ponto muito importante são os movimentos sociais, que marcavam a efervescência desses movimentos sociais e políticos, né. Isso inclui a luta por direitos trabalhistas. Então, nesse contexto, Marx e Engels estavam inseridos, né. Então, o crescimento do socialismo também se destaca e os movimentos revolucionários, né. Além disso, a situação política na Alemanha, país de origem dos dois autores, onde a ideologia alemã foi escrita, durante um período de muita repressão política, né. Então, a Alemanha tinha as autoridades que buscavam, assim, suprimir qualquer forma de ativismo político radical. Então, isso influenciou bastante a forma como Marx e Engels abordavam as suas ideias e as suas estratégias, né, para difundir as teorias que eles fundamentaram. Além disso, havia nesse contexto uma colaboração e um debate intelectual muito intenso, importante, que Marx e Engels não trabalhavam isoladamente. Então, tinha uma colaboração que foi fundamental para o desenvolvimento dessas ideias que originaram, né, que deram aí a origem à ideologia alemã e estavam imersos em um ambiente intelectual vibrante daquela época, né. Então, eles debatiam com outros pensadores e ativistas políticos. Bom, e nada disso seria possível sem ele, né. O nosso professor, doutor Mauro Castilho, inspirador dessa iniciativa, que trouxe para nós Antônio Cândido como referência da disciplina, especialmente no livro Amigos do Rio Pequeno, onde Antônio Cândido cita, né, a ideologia alemã. E dessa conversa em sala de aula, né, o professor falou assim, nossa, daria um curso, né. A gente falou assim, poxa, então vamos conversar sobre isso. Ele não pôde estar aqui, mas está conosco em um vídeo. Vou pedir ajuda também ao professor Galvão, que está aqui nos acompanhando, dando assessoria técnica, junto com o professor Gerson. E hoje também a gente tem aqui a ilustre presença do nosso coordenador do curso. Então, obrigado, professor Trajano. E vamos lá, professor. Peço apoio aqui para a gente poder acompanhar aqui o nosso professor, doutor Mauro Castilho, nosso mestre inspirador. Marx e Engels escreveram a clássica obra A Ideologia Alemã entre os anos de 1845 e 1846. Neste momento, eles já possuíam um acervo importante de obras escritas e militavam fortemente nas agitações próprias de um ambiente marcado por profundas transformações sociais e econômicas no continente europeu. O primeiro encontro entre esses dois jovens pensadores ocorreu em Paris. O ano era de 1844. A partir daí, a parceria intelectual e de amizade duraria até a morte de Marx, 40 anos depois. A Ideologia Alemã é considerada por muitos estudiosos a obra de filosofia mais importante de Marx e Engels. Representa a primeira exposição estruturada da concepção materialista da história e é o texto central dos autores acerca do problema da religião. Nela, eles concluem um acerto de contas com a filosofia do seu tempo, tanto com a obra de Hegel quanto a obra dos chamados hegelianos de esquerda. Mas a Ideologia Alemã veio com uma história e essa história é marcada também por outras obras escritas por Marx e Engels anteriormente. Então, a Ideologia Alemã é uma obra essencial para entendermos o materialismo histórico e também entendermos a história da produção intelectual desses dois grandes pensadores. Portanto, Ideologia Alemã é uma obra obrigatória. É interessante ver como uma obra que foi publicada apenas após a morte dos dois autores pode ser tão infêmea e tão necessária para entender a obra completa da vida dos dois autores. Então, acho que para a gente começar esse debate direito agora com a introdução do professor, a gente tem que trazer realmente o livro. Então, vou pedir para a Rebeca falar um pouco para a gente aqui sobre o capítulo introdutório do livro. Por favor, Rebeca. Sim, vamos lá. As colocações introdutórias aqui do livro, ela é essencial para essa compreensão das bases teóricas do pensamento marxista. Nela, o Karl Marx e o Engels, eles discutem o materialismo histórico em uma abordagem que busca, assim, explicar essas relações sociais e a estrutura econômica e como essas ações moldam a sociedade. Nesse materialismo, ele busca essa compreensão da ordem social, como a sociedade se organiza. visto isso, eles trabalham nessa concepção, nessa ideia de como a alienação e a exploração da sociedade capitalista geram essa alienação mesmo nos trabalhadores e no trabalho deles, como eles tiram esse pensamento dos trabalhadores e até mesmo de si próprio. Essa é a consequência dessa exploração da classe dominante. Nesse livro, então, ele vai estabelecer as bases teóricas marxistas dessa crítica ao sistema capitalista e ele também vai trazer os conceitos-chave do materialismo histórico, da alienação e dessa exploração com a finalidade de analisar a sociedade e a economia. Muito bom. Sim, eu vou pegar a sua deixa e entrar um pouquinho mais em relação ao materialismo histórico. Uma breve explicação do que seria o materialismo. Como existia vertentes de pensamento na linha de Hegel que falava que eles eram muito espiritualizados, então, a gente veio para a Terra só a partir do nosso espírito que as coisas acontecem. Marx veio com uma outra ideia. Ele trouxe a ideia que não, a gente precisa de material mesmo, a vida material que determina quem a gente é. Então, o que significa isso? Gente, a gente precisa comer, a gente precisa ter um teto, a gente precisa de coisas básicas para a gente viver. Então, a partir disso, como que se torna isso? Como que você se torna a pessoa que você é hoje? Se você não tem acesso à habitação, acesso à comida? E isso eles falam muito porque, assim, o ser humano nasceu para pensar, nasceu para fazer história. Mas como é que você vai fazer história com o estômago vazio, sem um teto sobre sua cabeça? Bom, e a partir disso, entra a parte da divisão social do trabalho, porque são três partes muito importantes, que é o materialismo histórico e dialético. Então, partindo da história, a partir da história em relação às produções de materiais, em relação à nossa vida, foi onde começou as divisões sociais de trabalho. Então, antigamente, a gente ia lá e pescava e conseguia pegar o peixe, limpar o peixe, e hoje não. Hoje em dia, gente, você vai no supermercado, simplesmente você compra um frango e não sabe de onde o frango saiu, certo? E não, antes, essa divisão social do trabalho não existia. Então, você pegava o peixe, ou pegava o frango, matava o frango e tinha ele na sua mesa. O trabalho era mais humanizado. Exatamente, exatamente. Bom, e a partir disso, o que acontece? A alienação, ela vem exatamente disso. Se você não sabe de onde vem o seu prato de comida, você ignora toda uma cadeia que existe antes disso. E essa alienação não faz você reconhecer o seu próximo. Porque aí, o prato que está na sua mesa aqui, você não reconhece a pessoa que limpou. E quando você entra, você conhece essa pessoa, você chega perto dela, simplesmente parece que aquela pessoa não é igual a você. Porque isso faz a divisão social. Porque o meu trabalho é diferente do seu. E aí, existem níveis de produção. Esses níveis de produção são exatamente, no fato da alienação, existe os burgueses, né? Que é onde entra, para a maioria dos pluretariados, como uma mente dominante. Então, por exemplo, assim, eu vou chegar, eu vou fazer um sapato. Aí, eu só estou pegando uma parte do sapato para eu fazer. Eu estou ficando alienada, simplesmente, naquele fato de fazer a sola do sapato. Dentro disso, existe essa divisão social do trabalho. Existe a alienação em relação que, depois que eu terminar de fazer as minhas solas de sapato, voltar embora para casa, eu vou olhar no Instagram e vai ter um sapato lindo lá para eu comprar. Quem que são essas pessoas que fazem com que eu tenha essa vontade de comprar? É exatamente a classe dominante. A gente cria essa falsa hierarquia entre trabalhadores, em que a gente pega essas pequenas regalias, que não são regalias, são só o próprio ambiente de trabalho que nos inserem, e a gente começa a ver isso como algo que nos torna superior à outra classe. Então, quem trabalha na fábrica acha que é superior quem trabalha no campo, quem trabalha no escritório acha que é superior quem trabalha na fábrica. Sendo que, na verdade, todo mundo está dentro do mesmo balaio de gato, todo mundo é trabalhador igual, está todo mundo tendo que se sujeitar a uma força maior, a uma pessoa que está controlando toda uma cadeia muito maior que ela, para, no final, a gente estar brigando entre si. Exatamente. E o livro, ele apresenta essas ideias, mas não é como para ser uma ideia morta. A ideia com que ele apresente isso para os trabalhadores, e que esse pensamento entre na cabeça das pessoas, dizendo que a gente pode fazer uma revolução em cima disso. é, obviamente, que tem a parte dialética, que é a mudança, que a dialética, nesse sentido, não chega a ser um método ou uma análise, mas uma forma de como as coisas, elas modificam, de um tempo para o outro, historicamente falando. E, a partir disso, a gente tem essa concepção, que a gente tem a opção de ter outras maneiras de viver, sem as divisões de classe social. Se a gente conseguir isso, a gente vai ter um outro tipo de vivência, a gente pode voltar a construir, a pensar, a gente vai ter um outro estilo de vida. E é um momento ideal para eles pensarem sobre essa mudança de dialética, né, Gui? Pois é, no contexto onde eles estavam inseridos, dentro do momento, justamente a supressão pelas autoridades de qualquer ativismo político radical, imaginando tudo isso que a Mari percorreu, que a Rebeca contextualizou, e que a Letícia trouxe, é realmente algo muito importante para a época, que perpassa toda a história, e que hoje a gente acaba tendo contato, muito tempo depois, aqui, né, em pleno 2024, com a obra-prima Ideologia Alemã, que orienta hoje a temática do nosso encontro aqui em torno desse podcast. Bom, a gente já está chegando aqui para o minuto final, né, acho que foi um papo muito importante em torno de uma obra-prima, para poder trazer um pensamento tão importante como esse. Agradeço, sobretudo, o professor Mauro Castilho, acho que para as nossas considerações finais, né, Letícia? Claro, é importante lembrar que, embora tenha sido uma obra póstuma, postada após a morte dos dois autores, ela é tão essencial quanto as outras publicações dos autores. Super atual, né? Super atual, se a gente for ver, mesmo eles estando num século tão bruto, igual era o final do século XIX, começo do século XX, as mudanças ainda repercutem e podem ser discutidas super aqui no século XXI. e indicar aqui também para vocês outros livros dos autores que a gente acha que podem agregar bastante nesse debate, começando, obviamente, pelo Capital, uma análise muito bem feita do Marx sobre toda a estrutura do capitalismo. Eu acho que a gente, como cidadãos que moram em um mundo capitalista, a gente precisa entender isso, trazendo um pouco também a própria ideologia alemã que vai entrar em conjunto com o Manifesto do Partido Comunista, que não é um livro de difícil leitura, mas que a gente acha que agrega bastante nesse debate, e também uma contribuição para a crítica da economia política. A gente acha que trazendo esses elementos juntos, a gente consegue ter um debate bem enriquecedor. Então, vou passar aqui para vocês darem uma despedida, falarem o que acharam dessa noite. Perfeito. Foi muito bom e muito importante essa leitura. Espero que tenhamos ajudado vocês a se interessar mais por Karl Marx. E é isso. Até a próxima. Gente, eu só tenho a agradecer o espaço e também o aprofundamento das leituras e do conhecimento. Muito obrigada a todos. É isso. Obrigado, Mari. Obrigado a você, ouvinte. E esperamos você nos próximos capítulos. E chegamos ao final do podcast Caminhos para o Desenvolvimento, uma produção técnica dos alunos e professores dos mestrados e doutorados em desenvolvimento regional da Universidade de Taubaté. Apresentação por Letícia Vitória Pinto de Oliveira, participações de Rebeca Oliveira, Mariana Mares, Guilherme Gonzalez, orientação do professor doutor Lorival Galvão da Cruz Júnior, operação técnica do professor mestre Gerson Maria de Abreu Freios. Um forte abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.